Olá contador, olá contadora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e a gente vai responder aqui dentro desse vídeo tentando ajudar você contador, você contadora ou, quiçá, técnica em contabilidade que pretende iniciar o seu escritório de contabilidade. Nós temos essa missão e uma das dúvidas de quem está iniciando é contador pode ser MEI? Bom, galera, já vou direto ao ponto. Contador não pode ser MEI, não pode ser um microempreendedor individual. E a gente, ao longo do vídeo, vai explicar para vocês o motivo e também vou falar para vocês quais são as alternativas para você iniciar. Em 2011, eu comecei o meu escritório de contabilidade, eu formalizei o meu CNPJ e naquele momento era permitido iniciar como MEI, como microempreendedor individual. A partir de 2017, o comitê gestor do Simples Nacional, ele excluiu atividade de contabilidade, contabilista, técnico em contabilidade, enfim, todas as atividades relacionadas à profissão do contador, do técnico em contabilidade, dessa possibilidade de ser o microempreendedor individual. Você pode se formalizar como uma microempresa optante pelo regime do Simples Nacional, porém, como MEI, como microempreendedor individual, não é mais. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque, assim, eu lembro que quando eu comecei me ajudou muito essa situação, essa questão de poder iniciar como MEI. Eu acho que o contador, ele é um parceiro do governo, ele é uma profissão que presta serviço, até mesmo de forma, auxiliando na gestão do governo, onde a gente gera declarações, nós fazemos a apuração do recolhimento dos tributos que mantém toda a estrutura social. Só que, quando o governo tirou essa possibilidade do contador ser microempreendedor individual, ele meio que dificultou o início daquele contador que tem poucos recursos financeiros e que talvez não teria ainda a situação para formalizar uma microempresa. Eu acho que deveria, assim, ter uma flexibilização, nesse sentido, até mesmo com uma visualização de que o contador é um parceiro do governo, mas isso é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Então, vamos trocar uma ideia aqui nesse sentido. Deixe nos comentários aqui o que você acha. Você acha que, se fosse possível, se existisse ali uma brecha para o contador iniciar como microempreendedor individual, isso ajudaria? Ou você acha que, indiferente, não faria muita diferença? Bom, o fato é que, hoje, o contador, ele não pode iniciar a sua jornada do seu escritório de contabilidade como microempreendedor individual. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma experiência que foi o meu início. Quando eu comecei o meu escritório de contabilidade, eu comecei, de fato, eu iniciei como pessoa física, depois, passou algum tempo, eu migrei para o CNPJ na condição de MEI. E aí, eu fechei o meu primeiro contrato, onde eu precisava apresentar notas fiscais para o cliente. Eu precisava apresentar notas fiscais para o cliente. E o que aconteceu? O meu cliente exigia nota fiscal. Eu não tinha condições de formalizar ali uma microempresa naquele momento. Eu não conseguia fazer uma microempresa naquele momento. Eu não tinha como fazer. E a condição de microempreendedor individual, cara, me facilitou muito. Por quê? Eu consegui regularizar de forma rápida no meu endereço residencial. Eu consegui um CNPJ. Eu consegui formalizar um contrato com aquele cliente. E eu consegui, na época, morando no Rio de Janeiro, a gente gerava nota carioca. Então, assim, para o cliente gera um pouco mais de credibilidade. Quando você, se você falar que você é MEI, talvez ele fique meio, pô, é um cara pequeno demais. Será que vai dar conta de me atender? Mas, quando você apresenta uma nota fiscal, um documento fiscal, uma nota fiscal, isso aumenta um pouco da sua credibilidade, da credibilidade da sua empresa. Porque poucos são os que apresentam notas fiscais sobre os serviços prestados de contabilidade. Então, naquele momento, assim, eu tinha um contrato. A gente formalizou um contrato com o meu CNPJ. E nós tínhamos uma nota fiscal. Eu acessava o portal da prefeitura. Lógico, eu tinha uma inscrição municipal, eu tinha um alvará de funcionamento. Então, eu precisava disso para fazer a emissão da nota fiscal. Mas era uma facilitação para o meu início. Eu não precisava nem de certificado digital. No portal da nota carioca, naquela época, hoje, o microempreendedor, ele não usa mais o portal da prefeitura local para emissão de nota fiscal. A nota fiscal, antigamente, era para MEI, era através do portal da prefeitura. Só que lá tinha uma opção onde a gente cadastrava uma senha. E essa senha me permitia gerar a nota fiscal. Cara, isso era fantástico. Para quem está iniciando, você já formaliza ali no CNPJ, já tem uma nota fiscal. O contador que está iniciando isso aí, na minha opinião, ele ajuda. Ele ajuda no sentido de o cliente te ver, passar a te ver com outros olhos, né? Quando você apresenta uma nota fiscal do serviço prestados. E aí, dá um pouco mais de credibilidade para o seu serviço. O fato é que hoje ele não pode ser microempreendedor individual. Mas quais são as outras alternativas? Bom, o contador pode atuar como pessoa física, como profissional liberal. O profissional liberal, ele vai precisar ter o seu CRC ativo. O que ele precisa? O que é necessário para ele atuar como profissional liberal? Ele vai precisar, como está ali, com o CRC ativo. Então, você vai precisar ter ali, se você tiver graduação, formado em ciências contábeis ou técnico em contabilidade, o seu CRC precisa estar ativo para que você possa prestar os serviços. Ok? Você vai precisar ter um cadastro no SEI e CAEPF, caso você tenha necessidade de contratar uma pessoa para trabalhar para você. Ou seja, de repente você começou como pessoa física, você dá conta de tudo sozinho, mas depois você precisa contratar um funcionário. Como pessoa física, você vai poder contratar tanto um funcionário ou até mesmo um estagiário. Só que você vai precisar ter um cadastro no SEI, porque na hora de enviar, por exemplo, a CFIP, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda há necessidade de envio da CFIP para gerar a guia do FGTS. Pode ser que em um dado momento que você estiver assistindo esse vídeo, não há, mas a necessidade que a gente está na fase de imigração por FGTS digital. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem essa necessidade que você vai precisar. CarPF também, para que você possa lá gerar o DARF do recolhimento previdenciário. Então, você vai precisar ter essas inscrições. É gratuita, você faz diretamente no portal do EK, que não precisa pagar nenhuma taxa para isso. Então, você é contador, você é contadora ou técnico de contabilidade que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade, você vai precisar ter essas inscrições. Outra inscrição que você vai ter a necessidade de ter é a inscrição municipal. E como que você tem essa inscrição municipal como autônomo? Bom, você junta a prefeitura local, então vamos imaginar que se você mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, você vai na prefeitura do Rio de Janeiro. Quando eu falo você vai na prefeitura do Rio de Janeiro, é no modo figurativo. Você não precisa ir fisicamente, presencialmente. Você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro você acessa o portal Carioca Digital e você vai fazer uma consulta prévia de local. Você vai colocar o endereço da sua residência, você vai colocar lá as atividades que você vai exercer como contador e aí você vai esperar a resposta. Normalmente, a prefeitura demora em torno de 24 a 48 horas para, em média, para responder. Pode responder um pouco antes, pode demorar um pouquinho mais, vai depender da região, da localidade onde você vai iniciar o seu escritório de contabilidade. Mas fato é que é isso que tem que ser feito. Ah, Wellington, eu não moro no Rio de Janeiro, o que eu faço? Bom, eu recomendo que você acesse o portal da sua prefeitura, da prefeitura da sua cidade e dê uma pesquisada lá na opção de alvará de funcionamento. Por quê? A inscrição municipal, ela vem em conjunto com o alvará de funcionamento. Você precisa ter os dois. O que é a inscrição municipal? Para que ela serve? É um cadastro na prefeitura. Esse cadastro, ele vai te permitir, por exemplo, emitir a nota fiscal da prestação de serviços como contador, como contadora. E o que é o alvará? O alvará de funcionamento é uma autorização da prefeitura para que você contador, você contadora, ou, quiçá, técnico em contabilidade, que tem o seu CRC ativo e que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade na sua residência, por exemplo, como profissional liberal, você precisa ter uma autorização da prefeitura. Assim como qualquer outra empresa, qualquer outro ramo de atividade precisa de uma autorização da prefeitura para funcionar, isso não é diferente para você contador. Você primeiro precisa ter essa aprovação. A prefeitura aprovando, você vai fazer ali a solicitação da sua inscrição municipal. Através dela também você vai recolher o imposto sobre serviço, que é o ISS. Então você vai escolher lá a sua atividade como contador, como contadora. Você vai ter um cadastro na prefeitura e através desse cadastro, que é o número da inscrição municipal, além de te permitir ter a emissão da nota fiscal, você também vai passar ali, ter um número de inscrição para que você possa recolher o imposto sobre o seu serviço, sobre a prestação de serviço como contador. Beleza? Então você vai precisar ter aí essas situações. Você também vai precisar ter um certificado digital. Você contador, você contadora, técnico em contabilidade, vai ter a necessidade de ter um certificado digital para o seu CPF, como pessoa física. Por que, Wellington, eu preciso ter um certificado digital? Você precisa ter um certificado digital porque, como contador, você precisa cumprir com uma série de obrigações dos seus clientes. E através, inclusive, para você também contador, como contador. Para que você possa fazer, por exemplo, o envio, vou citar aqui um exemplo de uma declaração. Para que você possa transmitir uma DCTF Web para o seu cliente, você pode utilizar o seu certificado digital. Previamente, será necessário que você tenha feito uma procuração eletrônica lá no ECAC. Para que você possa, por exemplo, cumprir com as demais obrigações dos seus clientes, sem ter a necessidade de ficar utilizando o certificado digital do cliente, você cumpra com o seu certificado, você vai ter essa necessidade. E também, cumprir com as obrigações suas como contador. Então, se você tiver ali uma situação, por exemplo, de transmitir as obrigatoriedades no E-Social do seu cliente, você vai precisar usar o certificado digital. Então, é necessário que você faça. Dentro das rotinas do escritório de contabilidade, vai aparecer várias situações no qual será necessária a utilização de um certificado digital. Beleza? Então, é isso aí. Vamos fazer aqui um breve resumo do que você precisa para funcionar como pessoa física. Você vai precisar ter o seu CRC ativo. Então, se você é contador e deseja iniciar o seu escritório atendendo as micro e pequenas empresas, você precisa ter o seu CRC ativo. Ah, eu ainda não tenho o meu CRC ativo. Tem como eu começar? Tem. Tem sim, mas você vai ficar limitado. Limitado no sentido, você não vai poder atender todo mundo. Você vai ter que atender somente os serviços que não tenham a necessidade de ter o CRC ativo. Tais como, você pode começar atendendo os microempreendedores individuais, você pode começar iniciando atendendo os empregadores domésticos, você pode começar fazendo serviços de declarações de imposto de renda. Então, você fica meio que limitado a fazer alguns serviços. E aí, também, se o teu cliente, por exemplo, tem a necessidade de fazer algum serviço que necessita do contador, e aí você falar que você ainda não tem o seu CRC ativo, você meio que vai perder um pouco de credibilidade e vai ter a possibilidade também do seu cliente buscar uma pessoa que tenha o seu CRC ativo. Então, assim, se faz necessário, se você ainda não fez o exame, não foi aprovado, corra para que tenha tempo de ser aprovado, de fazer a prova, então tenha ali o seu CRC ativo. Cadastro no SEI, que é o cadastro específico ao INSS, para que você possa ter a inscrição lá na CFIP, fazer a transmissão, onde você possa recolher o FGTS caso você venha a ter funcionários, KIPF, inscrição municipal, é necessário para que você possa ter ali a emissão da nota fiscal. O alvará de funcionamento é a aprovação da prefeitura para que você possa exercer como contador, como contador, a sua atividade em um determinado endereço, que eu recomendo que seja no início, nessa fase aqui, você não alugue uma sala comercial, que você comece, por exemplo, no seu endereço residencial, caso você tenha condições, também tem situações que as pessoas, hoje eu moro na minha casa que não consigo trabalhar em casa, é muita gente, é barulho, é vizinho com som alto. Bom, se você não tem um ambiente que lhe permite, que seja bacana para que você possa iniciar, aí de fato sim, você vai ter que buscar uma outra alternativa para que você possa começar. Mas se você tiver uma possibilidade de ter um ambiente tranquilo, silêncio principalmente, uma boa qualidade de internet, onde você consiga prestar o serviço, você não tem nem a necessidade de atender o cliente no seu endereço residencial, mas você consiga prestar o serviço, e aí depois você tiver uma condição até melhor financeiramente e alugar uma sala comercial, se você achar necessário, aí você pode fazer, mas eu recomendo que você comece como pessoa física e se você tem poucos recursos financeiros, como é a maioria dos casos de quem está iniciando, comece na sua residência. Deixa seu comentário também sobre isso, tá bom? Ficarei feliz em poder ler. Deixa também aqui a lembrança que será necessário fazer um certificado digital, beleza? Então não esqueça de fazer isso. Wellington, tá bom, já passei dessa fase, já comecei como pessoa física, já estou atendendo aqui, já tenho meus primeiros clientes, já tenho contratos formados, firmados, eu preciso agora passar para uma pessoa jurídica, o que é necessário? Bom, eu vou falar para você agora que já está naquela fase de começar o seu escritório como pessoa jurídica, se você vai começar o seu escritório como pessoa jurídica, o que você vai fazer? Você vai precisar ter o seu CRC ativo como pessoa física, para ser o responsável técnico pelo CNPJ, pela pessoa jurídica, você vai precisar ter o CRC ativo como pessoa jurídica, então você vai ter dois registros no CRC, como pessoa física e como pessoa jurídica. Consequentemente, você vai ter duas anuidades a pagar para o conselho de classe, como pessoa física e como pessoa jurídica. Os dois têm que estar ativos, beleza? Você tem que ter um alvará junto ao conselho regional de contabilidade do seu estado. Ambos ativos, por quê? O contador como pessoa física, ele representa como responsável técnico a pessoa jurídica. Então, quando você formalizar lá o seu contrato social, você vai ter que colocar em uma cláusula dela lá, do contrato, que você será o responsável técnico perante a empresa, perante o CNPJ. É necessário que se faça assim. Você vai precisar ter um documento chamado contrato social, que é o documento que formaliza a empresa, que vai dizer ali a razão social, que vai dizer qual é a atividade que você vai prestar como contador, quais são os serviços. Você vai qualificar a sua pessoa física, você vai qualificar a sua pessoa jurídica, onde vai constar ali, eventualmente, o nome de fantasia, se você achar necessário. Vai ter o endereço da empresa, vai ter a cláusula de administração e gerência, cláusula de responsabilidade técnica. Você vai ter ali o termo de enquadramento como microempresa, que é o que eu recomendo, se você está iniciando o seu escritório. Lembrando aqui, eu falo para quem está iniciando aí na jornada como empreendedor, como empreendedora, começando o seu escritório de contabilidade. Se você já, pô, puto escritório grandão, você não precisa nem estar assistindo esse vídeo. Eu estou falando aqui para quem está começando, beleza? Então, o meu objetivo aqui é ajudar aquela pessoa que, assim como eu comecei em 2001, eu entrei na contabilidade. Mas, em 2011, eu comecei o meu escritório de contabilidade. Assim como eu comecei o meu escritório de contabilidade, eu vi que a minha vida foi, assim, mudou. Literalmente, tive uma mudança de padrão de vida. Eu gostaria que outros colegas contadores tivessem também essa oportunidade, que pudesse viver da profissão, com mais qualidade de vida, com mais tempo para a família, até mesmo com mais recursos financeiros. E eu não vejo, de verdade, uma outra opção ou alternativa para o contador, se não ser dono do seu escritório de contabilidade. Por isso que eu vou sempre pregar aqui. Para que você possa viver da profissão, por exemplo, sem depender de patrão, para que você possa iniciar o seu escritório de contabilidade, para que você possa ter mais qualidade de vida, como funcionário vai ser muito mais difícil. É um percentual bem pequeno de contadores, que conseguem viver como contador, funcionário, CLT, que são aquelas pessoas que trabalham em grandes empresas, que têm plano de carreira, que essa não é a realidade da maioria. Então, você vai sair da faculdade e sequer tem oportunidade de estágios aí no mercado. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Então, vamos lá. Contrato social. Você vai precisar desse documento. Depois, você vai precisar ter um CNPJ. Você vai precisar ter um CNPJ, um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Você também vai precisar ter uma inscrição municipal. Assim como, na condição de pessoa física, como pessoa jurídica, você também tem a necessidade de ter uma inscrição municipal. Você vai ter a necessidade de ter um alvará de funcionamento. Esse alvará de funcionamento é a aprovação da prefeitura, como a gente falou, para o funcionamento como pessoa física. Você precisa ter um alvará, que é a aprovação da prefeitura. A prefeitura vai aprovar. Você vai ter um certificado digital. É necessário que você tenha um certificado digital da sua empresa. Aí, bom, uma vez que você formalizou o seu CNPJ, vamos imaginar aqui, você já tem uma pessoa, já tem uma ideia. Ué, eu quero começar o meu escritório. Vamos imaginar que você ainda está indeciso. Pô, eu começo como pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física ou jurídica? Jurídica, qual é mais vantajoso para mim? Pode ser que você tenha e concentre aí a sua energia nessa tomada de decisão. E eu estou aqui com um propósito também de ajudar nesse sentido. Bom, qual é a melhor opção para quem está iniciando o escritório e contato? Pessoa física ou pessoa jurídica? Bom, se você está numa situação onde você tem desejo no seu coração de começar o seu escritório de contabilidade, antes de começar, eu acho que seria interessante você saber como não começar. porque se você não tem cliente, vamos imaginar, você não tem cliente nenhum, você inicia uma pessoa jurídica, ou seja, você vai formalizar um CNPJ, você sequer tem clientes para bancar as despesas desse CNPJ, ou seja, você vai ter a necessidade, você vai falar assim, mas eu sou contador, vou cuidar das obrigações acessórias da minha empresa, não tem a necessidade de ter ali um CNPJ, vou ter um CNPJ porque aí já vou ganhando experiência, vou cuidando, cara, não recomendo. Por quê? Você vai pegar e vai investir um dinheiro para a formalização do CNPJ, estou falando para quem ainda não tem cliente, esse dinheiro poderia estar sendo utilizado, por exemplo, para divulgar o seu trabalho, para que você pudesse ter clientes, e aí depois que você tivesse os seus primeiros clientes, você migrasse para uma pessoa jurídica, então começa com pessoa física, eu vou citar o meu exemplo, eu, quando comecei o meu escritório, os meus dez primeiros clientes, a gente, na verdade os onze primeiros clientes, a gente trabalhou como pessoa física, profissional, liberal. O que acontece é que quando eu formalizei a minha décima terceira empresa, meu décimo terceiro cliente, eu, o meu escritório foi, ele tem até o número onze, doze na minha numeração ali dos clientes, porque foi a décima segunda empresa, que a gente tinha ali na nossa hierarquia, porque eu comecei, como pessoa física, comecei atendendo como pessoa física, e depois da décima segunda foi a minha empresa, e depois em diante, eu coloquei ali os números sequenciais dos próximos clientes que entram no meu escritório, e o que acontece, essa situação, eu gravo até hoje esse número, porque onze, doze, onze, doze, onze, por que comecei com onze? Onze é um marco, porque foi o ano que eu comecei o meu escritório, então quando você tiver um cliente no seu escritório, todos os clientes, eles vão receber um número, até mesmo quando você for cadastrar no seu sistema aí, você vai ter que colocar o número para esses clientes, eu comecei da seguinte forma, todos os clientes eu comecei assim, onze, para marcar o ano que eu iniciei, então fica registrado para sempre quando eu comecei o meu escritório, não vou esquecer nunca, zero, um, onze, zero, um, onze, zero, dois, onze, zero, três, onze, zero, quatro, então fui começando assim, a minha empresa é a doze, onze, doze, então eu passei por todas essas empresas até formalizar o meu CNPJ, por que? Aí já tinha condições de me desligar do emprego que eu trabalhava, eu ia poder me dedicar 100% ao meu escritório de contabilidade, então já tinha o CNPJ, então a gente já conseguiu ali, ter um pouco mais de autoridade para prestar o serviço e um pouco mais de tranquilidade para exercer a profissão, e aí você pode estar nesse momento, pô, mas cara, se eu começar meu escritório para ganhar experiência cumprindo com as obrigações, cara, não foque em gastar sua energia e dinheiro na formalização do cliente, do escritório, foque em ter clientes, vai com, por exemplo, com o dinheiro que você vai investir para abrir um CNPJ, busque alguém que possa te ajudar nas redes sociais para que você possa divulgar o seu trabalho e te trazer clientes, uma vez que você tenha clientes, aí sim, você vai ter condições financeiras, não só de formalizar o CNPJ, mas também condições de mantê-lo, então assim, a minha opinião é essa, e se você tiver uma opinião contrária, eu estou aqui para respeitar a sua opinião, e eu gostaria, deixa nos comentários também, se a sua opinião for diferente, o que você pensa em relação a começar com pessoa física ou com pessoa jurídica, deixa nos comentários, galera, deixa seu like nesse vídeo, seu like é muito importante, você gosta do conteúdo do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, seu like é muito importante, para que o contador que está iniciando, receba também vídeos para que possa ajudar ele, então assim, da forma que eu te ajudo, você me ajuda entregando esse conteúdo para outras pessoas dessa forma, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, quem chegou até aqui, nesse vídeo, vai receber a possibilidade de ganhar um presente, qual é o presente? Eu tenho uma planilha, onde eu tenho um estudo tributário num comparativo como pessoa física, para pessoa jurídica, aí você pode se falar assim, você já me falou que é melhor começar como pessoa física, mas para que eu quero essa planilha? Bom, essa planilha vai te ajudar na tomada de decisão de saber qual é o momento, bom, já comecei com pessoa física, mas qual é o momento que eu devo migrar para uma pessoa jurídica? Essa planilha tem um estudo tributário, onde você vai colocar ali o seu faturamento, e ele vai apurar qual é a melhor opção para você começar. Você gostaria de receber essa planilha? Então, eu vou te dizer o que você deve fazer para receber essa planilha. Você vai me seguir lá no meu perfil no Instagram, arroba weltonribeiro.contador e vai me mandar um direct, eu quero a planilha. Você vai falar assim, ó, Welton, eu quero aquela planilha que você falou lá no vídeo, lá de estudo tributário, e eu vou enviar para você. Me manda um direct lá no Instagram, eu faço questão de enviar para você essa planilha, mas somente para quem me enviar lá no perfil no Instagram. Beleza? Então, me segue lá, manda um direct para mim, olha, Welton, você falou no vídeo que as pessoas que querem fazer ali um estudo tributário para identificar qual é o melhor regime tributário para o contador, migrar, se você mandar para mim, eu quero a planilha, eu já vou saber do que se trata, eu vou lá no seu direct e vou responder você enviando a planilha para que você possa baixar, utilizar e saber aí qual é o melhor momento para migrar e iniciar o seu escritório. Beleza? Então, é isso, pessoal, você vai iniciar o seu escritório dessa forma, feito isso, que tipo de cliente eu indico, é indicado para o contador sem experiência? Vamos lá, você começou o seu escritório agora, não tem experiência nenhuma, mas, Welton, comecei como pessoa física, eu posso atender todo mundo? Atender todo mundo é o maior erro para quem está começando sua experiência, primeiro porque fica muito mais difícil você aprender tudo sobre todas as rotinas de todas as empresas, então, quando você segmenta, você seleciona um tipo de cliente, fica muito mais fácil você fragmentando, você ter que atender somente aquele tipo de cliente, então, a gente não foca em atender todo mundo, até mesmo porque com falta de experiência, você não vai ter condições de dar conta de tudo, então, seleciona um tipo de cliente para que você possa prestar serviços com qualidade e esses primeiros clientes vão te dar a experiência de você conhecer toda a rotina do escritório, porque assim, o escritório tem rotinas, rotinas são coisas repetidas, você vai fazer um mês, vai fazer no mês seguinte, as mesmas coisas, 95%, 95% a 99% do escritório são coisas que você faz com frequência, então assim, você vai repetir, ah, eu nunca enviei uma DCTF web, fique tranquilo, o primeiro mês pode ser até um pouco mais complexo para você, mas você vai fazer isso todos os meses, tudo que a gente faz repetidamente, nós automaticamente ficamos bons naquilo, porque se você, vamos fazer aqui uma analogia, você quer ganhar músculos, você quer ganhar músculo e reduzir seu percentual de gordura, se você faz dieta, não sou aqui o profissional, estou dando só um exemplo, faz musculação, quais são as chances de você conseguir? São grandes, você vai lá na academia, faz musculação, você vai ter a possibilidade ali de ganhar músculo, você vai cumprir com as obrigações de uma pessoa que está treinando ali, ou com obrigações, não, não sei se é uma obrigação, mas com o seu desejo, com o seu plano, você vai ter um plano, você vai lá e fazer, eu quero dizer que você, na qualidade de contador, se você seleciona um tipo de cliente, fica muito mais fácil de você atender. Então, a minha dica, como clientes ideais para quem está começando, a gente pode colocar aqui, dentistas, médicos, representantes comerciais, profissionais liberais, eu falei que o contador, é importante o contador saber ali, é o momento de ser pessoa física, pessoa jurídica, profissional liberal, existem outras atividades, outras profissões, que atuam como profissionais liberais, os próprios médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, atuam, advogados, engenheiros, arquitetos, enfim, todas as profissões que são regulamentadas, que tem um conselho regional por trás, tem a possibilidade de exercer atividade como profissional liberal. E se você é um contador e se especializa em atender essas pessoas, cara, quantos profissionais liberais, por exemplo, nós temos no Brasil? Imagina se você se torna um contador especialista em atender somente profissional liberal. Como que seria a sua vida? Seria mais fácil ou mais difícil em relação ao contador que atende todas as empresas? eu estou falando, você não tem experiência, é mais fácil você atender e aprender e estudar todas as obrigações que um profissional liberal precisa ter e cumprir ou todas as empresas? Bom, se você deseja aprender a atender todas as empresas, eu te garanto, vai ser muito mais complexo e muito mais difícil você conseguir. Se você segmentar e aí você falar, olha, eu vou começar a atender os microempreendedores individuais, os empregados domésticos, profissionais liberais, a microempresa do Simples Nacional, aí dentro do Simples Nacional eu vou segmentar, eu vou atender somente representantes comerciais, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, são atividades, pequenos comércios, dentro do regime do Simples Nacional que na minha visão você contador, você contadora ou que se há técnico em contabilidade vai ter sim condições de atender. você consegue fazer isso, eu te garanto que você, ao se formar, ao terminar a sua graduação, você passou e cumpriu com coisas muito mais complexas e mais difíceis do que atender esses tipos de empresas. Então, você vai dar conta assim. E lembrando, contabilidade é rotina, você vai repetir tudo o que você faz em um determinado mês e você vai repetir no mês seguinte. Então, não se desespere, no primeiro mês pode ser um pouco mais difícil, hoje você tem a possibilidade de ir. O que você não sabe, você pode fazer curso, curso online na sua casa. Você aprende no seu tempo, fazendo ali o seu horário, aprendendo aquilo que você ainda não domina. Então, você não precisa sequer sair de casa para aprender. Antigamente, você tinha que fazer curso presencial. Então, assim, foque em atender esses tipos de empresas, comece o seu escritório. O fato é que quando você tomar a decisão e ver que o bicho não é tão feio do jeito que é, a única decisão que vai passar pela sua cabeça é, putz, por que eu não comecei isso antes? Porque a única coisa que eu me arrependo na contabilidade é de não ter iniciado antes. Eu esperei muito tempo ainda, eu esperei 10 anos para começar o meu escritório e você, hoje, de verdade, não tem a necessidade de esperar isso tudo. Então, assim, comece o seu escritório de contabilidade, vou fazer aqui um breve resumo do que a gente falou aqui nesse vídeo. A gente perguntou, o primeiro tema foi, sou contador, posso iniciar como MEI? Eu falei que não, expliquei para vocês que segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional o MEI foi excluído, eu expliquei e falei para vocês que antigamente era permitido, eu comecei o meu CNPJ como microempreendedor, falei para vocês que isso me ajudou bastante, eu expliquei para vocês o que é necessário para que você possa começar como pessoa física, então eu falei do CRC como pessoa física, eu sei, IPF, inscrição municipal, alvará, certificado digital, eu expliquei cada situação dessa, eu falei aqui para como funcionar como pessoa jurídica, você vai precisar ter o CRC da pessoa física, da pessoa jurídica, você vai precisar ter o contrato social, CNPJ, inscrição municipal, alvará e certificado digital, eu falei aqui também qual é a melhor opção entre começar o seu escritório, ser como pessoa física ou como pessoa jurídica, eu expliquei, eu expliquei aqui para vocês também os tipos de cliente que um contador sem experiência pode atender e não é só isso, não é só o tipo de cliente que um contador pode atender, eu também falei aqui para vocês que eu tenho uma planilha com um estudo tributário onde você vai poder utilizar e identificar qual é o melhor regime para você começar o seu escritório e para você ter acesso a essa planilha de forma gratuita, é só me seguir no Instagram e me mandar um direct falando eu quero a planilha do estudo tributário, eu vou enviar para você sem problema nenhum, sem custo, você vai na faixa receber essa planilha aí no seu e-mail, uma outra coisa que eu queria para finalizar aqui esse vídeo recomendar para vocês na hora de formalizar o seu escritório de contabilidade você comece pelo regime do Simples Nacional que é hoje a melhor alternativa dentre os regimes tributário para quem está iniciando o seu escritório de contabilidade, gostou desse vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário gostaria de saber a sua opinião do tema que foi tratado aqui compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo contador um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E aí